Olá, conversa de peso de hoje vai conversar sobre um importante momento de uma das instituições mais tradicionais da nossa região. Aliás, do nosso estado e do nosso país, que nasceu aqui pertinho da gente e que vem ganhando muita força a cada ano que passa, a cada ano que continua se reinventando e se construindo. Eu conversei com ele a primeira vez lá no Conversa de Peso 719, em 23 de abril de 2019. Convido você a recuperar essa história lá no YouTube e quem sabe conhecer um pouquinho mais da trajetória dele. A gente conversou de novo em 9 de julho de 2021 e aí a gente falou desse todo aí. E bom, agora a gente está falando de 120 anos que se completam agora, 28 de dezembro, mas que a gente já está comemorando há dois anos, celebrando de todas as formas há dois anos. Tiago Schmidt, presidente da Cicrede pioneira, da Cicrede embrião de toda essa grande Cicrede que a gente conhece de todo o Brasil. Que honra poder estar contigo aqui. Muito bem-vindo sempre. A honra é sempre nossa, em nome da cooperativa, Rodrigo, de participar contigo, de compartilhar nossas histórias, nossas vivências e de coisas, de exemplos e movimentos que nós temos no empreendedorismo e das organizações aqui da nossa região. Quando eu falo que a gente está celebrando isso há dois anos, há quase dois anos, não é um exagero meu, né Tiago? Nenhum. Nós estamos planejando há dois anos e meio e celebrando há quase dois anos. Construímos o que nós chamamos de circuito de ações de celebração dos 120 anos. Afinal, no Brasil, essa atividade empresarial ela é quase que uma aventura. Dá para tirar a palavra quase, se quiser, né? Ela é uma grande aventura. A gente sabe do tempo de vida da maioria das organizações, do quão difícil é perseverar no ambiente econômico no nosso território nacional. E daqui um pouco a gente olha e faz parte de uma organização que não só passou por uma pandemia, mas passou também pela gripe espanhola, pela Primeira e Segunda Guerra Mundial, pelo Estado Novo, por vários governos, por vários modelos de governo, né? Pelo período da ditadura, pela redemocratização. Então, tem muita história por trás dos 120 anos da Sicrede pioneira. E nós entendemos que era necessário compartilhar essa história para que as pessoas soubessem como foi que a cooperativa nasceu, o porquê que ela nasceu e para diminuir um pouco do que a gente chama do nosso maior concorrente, que é o desconhecimento. E quanto mais as pessoas conhecem a história e conhecem o impacto que uma cooperativa traz a uma região, não só econômico, não só social, mas de forma equilibrada no econômico, social e comprovado por vários indicadores, a gente percebe isso. E nós entendemos que uma empresa, quando chega em 120 anos, num mundo que está em transformação, a celebração deveria ser diferente também. Então, nós construímos esse circuito. Ele estreou aí no Dia das Crianças do ano passado com o lançamento de um joguinho chamando Cooperando em Comunidades, que era uma espécie de banco imobiliário, mas o grande objetivo é que todo mundo chegue ao final com mais conhecimento, conhecendo os pontos turísticos dos 21 municípios em que a cooperativa está presente para potencializar o nosso turismo, que é um segmento importante da economia e que precisa cada vez mais luz por parte da iniciativa privada, do poder público. Além de camisetas personalizadas por município que foram desenhadas por crianças da rede municipal de ensino das nossas escolas. E daí, Rodrigo, a gente ouve algumas histórias fortes, como, por exemplo, a menina vencedora de 10 anos em Canela. Ela desenhou o caracol. E a gente não se dá conta, mas o sonho dela era conhecer o caracol. Um menino de 10 anos em Gramado desenhou um forno de produção de bolos e cucas, um forno a lenha. E daí tu pensa, mas isso não é um ponto turístico de Gramado. E na hora de explicar, ele disse que isso representava a mãe dele trabalhando como voluntária na festa do Gramado Colonial, que traz tantos turistas para a cidade. E ele tinha perdido a mãe para a Covid três meses antes de entregar o desenho. Foi uma forma de homenagear a mãe. Então, nós buscamos criar esse circuito de ações com pilares que promovessem a participação, que fossem construções colaborativas. E daí nasce o Hunts, o Caminho de Hunts, que é o primeiro curta-metragem de ficção sobre o cooperativismo no mundo. E com o nosso querido Betinho Clay participando e de forma maravilhosa mostrando como é que era a realidade, a vida de uma família no ano de 1903, um ano depois da constituição da cooperativa. Foram várias celebrações, vários momentos e nós estamos chegando aí no final, na data mesmo, que marca com uma atividade muito especial, que é o Festival 120. Só a retaguarda disso tudo já vai dar um filme em longa-metragem. Só o que a gente puder tirar de backstage, disso tudo, dá com certeza um grande filme. Quando tu fala dos desenhos dessas crianças, é impossível a gente não ser tocado pela força do quanto fazer parte de uma comunidade e viver essa comunidade intensamente pode ser transformador para as pessoas. É transformador. É transformador. E uma das coisas que nos incomodava é que a gente constrói arquétipos de que a felicidade, às vezes, a felicidade, o turismo, o sucesso, sei lá, em Nova Iorque, na Torre Eiffel, nessas coisas, ou no Pão de Açúcar. Mas a gente mora numa região privilegiadíssima, maravilhosa, abençoada. E por que a gente não pode olhar com amor, com carinho, com orgulho para os monumentos que nós temos em Novo Hamburgo, em São Leopoldo, em Estância Velha, em Portão? E tem, tem, Alto Feliz tem, Vale Real Feliz, Linha Nova, Morreuter, Santa Maria do Herval. E se a gente conseguir aproximar todos esses pontos de orgulho e de gratidão que a gente tem da nossa região e que as pessoas que vêm, e as pessoas que vêm de outras regiões do país ficam encantadas, ficam encantadas, por que a gente não pode... Na verdade, é um dever nosso vender esse carinho e esse amor para as crianças, para que elas cuidem disso no futuro também. Senão a gente fica criando coisas que a gente vai estar sempre buscando e não vai alcançar. Vamos pegar o que a gente tem, vamos valorizar, e as crianças, sabendo respeitar disso, elas vão cada vez também buscar conhecer mais a nossa história, a nossa origem, e como dizia Norberto Bobbio, somos rigorosamente aquilo que lembramos. Então é uma forma também de a gente honrar a nossa história. Acho que é uma expressão que a gente usou muito nos 120 anos, honrar o passado, agir no presente e construir o futuro. Então não adianta querer construir comunidades melhores, fazer inovação social, impacto econômico, se a gente não souber de onde isso tudo veio. E daí nasce o Festival 120 também num local diferente, num lugar não tradicionalmente usado para festejos, que é a linha imperial lá em Nova Petrópolis. Uma pequena comunidade que é berço de tudo isso, que a gente hoje enxerga no Brasil inteiro. A linha imperial, ela está prestes a receber o reconhecimento oficial, já foi de maneira informal por parte do Ariel Guarco, que é o presidente da Aliança Cooperativa Internacional. Um argentino que nos visitou aqui em 2019, e durante a visita eu fui mostrando para ele tudo o que havia de elementos voltados ao cooperativismo naquela comunidade. E eu falava uma coisa e ele arregalava os olhos, e daí eu falava outra e ele ia arregalando os olhos. E dele assim, nossa, eu já viajei o mundo pelo cooperativismo e eu não conheço no mundo nenhum lugar com tantos elementos voltados ao cooperativismo. e ali ficou uma pulguinha assim atrás da orelha de como assim em nenhum lugar no mundo? E a gente começou a fazer um inventário de todo esse patrimônio histórico que é a linha imperial. A constituição da cooperativa aconteceu lá, onde hoje a sociedade concorda. Era um salão de festas e uma fábrica de cerveja. Então a cooperativa nasce dentro de uma cervejaria. Depois uma casa comercial é estabelecida, a casa dos Neumann, onde também funcionava uma vinícola e que por muitos anos eram realizadas as assembleias da cooperativa. A primeira sede própria, a segunda e a primeira sede que eram as casas do gerente, a casa paroquial, a escola, a praça, a pedra. Então os restos mortais do padre Theodar Amstatt, que é o patrono do cooperativismo brasileiro, isso está tudo num raio de menos de 200 metros. Então é de fato o maior sítio histórico do cooperativismo no mundo. E é lá que nós vamos fazer a celebração dos 120 anos. A partir de agora, essa é a sexta-feira, sexta, sábado, domingo, muito especialmente. Com muitas atrações e dentro da lógica de respeitar os pilares que nós definimos, as premissas da celebração dos 120 anos, ficou muito claro que nós não queríamos simplesmente ou só fazer um monumento e descerrar uma placa ou fazer um jantar e convidar algumas autoridades e daí vai todo mundo embora. Tudo isso também está tendo. Teremos, mas não seria o ponto de partida e não seria só isso. Certo. Seria parte disso se fosse respeitadas essas premissas de ineditismo, de legado, de bem-estar, de ser colaborativo, de envolver as pessoas no processo construtivo e de memória. Por exemplo, uma das coisas durante a construção para as ações dos 120 anos, nós ouvimos muitos associados e eles lembravam de festas importantes que nós tínhamos nos anos 80 e 90 aqui em Novo Hamburgo ou em São Leopoldo ou em Nova Petrópolis ou em Caxias e o quanto isso era importante na memória da sociedade local. E nós pensamos, ao invés de querer fazer uma festa para os associados em cada comunidade, por que a gente não abraça de vez todas as festas das comunidades que já existem? Então, isso aconteceu com, por exemplo, a festa que houve a primeira da cachaça, mas a festa da rosca e nata de mel em Voti, a Hamburgerberg Fest aqui no Centro Histórico na D'Altro Filho em Hamburgo Velho, São Leopoldo a festa da lavanda em Molhoiter, a festa da batata em Santa Maria do Erval, da chimia em Presidente Luciano, ou seja, todas as festas que são... Paralelo Festival em São Francisco de Paulo que estavam lá. Sim! Oportunizante que acontecesse. Festival de Inverno em Canela, festa da Colônia em Gramado, festival do Folclore, todos os festivais e festas de Nova Petrópolis em Caxias, ou seja, nós pegamos todas as festas locais, a Mercopar em Caxias do Sul, que esse ano foi a maior de todos os anos, a maior e melhor, diga-se de passagem, que está se transformando em uma feira de inovação. A gente fez questão de fortalecer a identidade econômica e identidade cultural de cada uma das comunidades. Isso foi importante. Agora, da mesma forma, nos natais. Nas 21 cidades em que nós estamos presentes, nós somos parceiros e promotores dos 21 natais que estão acontecendo. E o mesmo vai acontecer com essa festa. o Festival 120, ele recebe esse nome, porque ele tem 120 atrações. É um cronograma com 120 atividades para as famílias, para as pessoas de todas as idades, é para toda a família participar, desde de brincadeira de pula-corda, oficina de bolacha de Natal, que nós teremos, como duelo de chefes, mestres confeiteiros com o desafio de fazer um bolo de 120 quilos. Começa por aí e vai indo para outros caminhos em termos de atrações. Como grandes shows, que a gente poderia chamar de regionais, mas que são de atrações nacionais, mas são nossas aqui, gaúchas. São nacionais. Tiago, de tudo o que vocês fazem, e eu sou fã de tudo, o que vocês estão fazendo com a nossa região, no desenvolvimento do turismo, é algo que, provavelmente, a maior parte das pessoas não tem a noção do que está acontecendo aqui, mas que passa pelo fortalecimento, pela criação de eixos estratégicos, como é um vale germânico, o fortalecimento de uma rota romântica em seus quase 26 anos, até esse apoiamento ao que existe numa hambúrguer Bergfest, que começa com o que é a raiz do patrimônio histórico, da defesa do patrimônio histórico lá com Sheffield em 1980, e que faz com que a gente tenha tantas casas em Chaimel e tantos monumentos preservados, contra uma onda de modernismo que é avassaladora nos anos 90, até a criação de novos eventos e de novos vetores em cada uma dessas cidades onde vocês estão presentes. E aí a gente fala de uma cidade, não sei onde é o maior share da região, o São José Dortense, os nossos maiores shares são o presidente Lucena, Mô Reuters, Santa Maria do Erval. Em quanto, mais ou menos? População ou população economicamente ativa? Economicamente ativa deve ser da 100%. Economicamente ativa é 110, 112%, porque até os inativos são... A gente tem muitos associados com 70, 80 anos de associação na cooperativa, sócios, sócios da cooperativa. Há dois anos nós perdemos, nós tivemos uma perda muito triste da dona Lori Hillebrand, que ela faleceu há dois meses de completar 90 anos de vida e de sócia da cooperativa. Quer dizer que não era moda de hoje, então, ganhar um CPF já ser cooperativado? Não, era comum os avós quando nasciam um neto, lá na década de 30 e 40, a primeira coisa que fazia era abrir uma caderneta de poupança para o neto na cooperativa. E muitos existem até hoje, a gente tem mais de 2 mil associados com mais de 70 anos de associação na cooperativa. Esses dias, inclusive, eu fui na casa de um entregar o certificado lá de 80 anos de associação da cooperativa. e hoje isso é muito comum ainda. As crianças nascem e saem com o CPF do cartório, certidão de nascimento já sai com o CPF. Se o vô está junto, é batata. Primeiro passa na agência do Cicred, o vô abre e depois volta para o hospital. E nesses municípios a gente tem, tirando Caxias, Novo Hamburgo e São Leopoldo, o nosso share é de quase 55%. Imagina. Em todos os outros 18 municípios. Mas eu fiquei espantado a gente falando fora do ar aqui do quanto cresceu nessas três cidades também, que são cidades gigantes, todas com mais de 250 mil habitantes, aí juntas 1 milhão e 100 mil habitantes. E Novo Hamburgo e São Leopoldo, especialmente, dobrando nos últimos três anos num período difícil da nossa história, com pandemia, com tudo que o vale. Porque uma verdade que já existe há muito tempo é que as cooperativas crescem em momentos de crise. Porque é comum que nos momentos de crise as pessoas se procuram para se ajudar mais. Tu lembra como é que foi no início da pandemia, Rodrigo? A gente não sabia o que ia acontecer, aquela incerteza depois quando todo mundo viu que a vida ia continuar, mesmo que com máscara, só que algumas pessoas sem emprego, sem comer. Como começou esse movimento de doação de alimento, campanha de alimento, não era fortíssimo isso? Fortíssimo. Parou, né? Infelizmente. É natural do ser humano nos momentos de crise e olhar para o próximo e buscar apoio também. Autoajuda e ajuda mútuo. É um movimento natural. E a cooperativa cresceu muito porque a gente já atua sem metas há um bom tempo. Os nossos colaboradores nas agências atendem os associados nas necessidades que os associados têm e há uma relação de vínculo, há uma relação de confiança porque sabe que a pessoa que está atendendo também é um associado da cooperativa e está olhando o que é o melhor para o sócio. E a gente começou a fazer movimentos de ligar para os associados e perguntar como é que está a tua empresa, como é que está o teu negócio, quem precisava prorrogar algum contrato de empréstimo fazia isso por WhatsApp mesmo. A cooperativa se mostrou muito mais próxima inclusive para socorrer setores econômicos da nossa região que tinham mais dificuldades do que outros que não tiveram tantas dificuldades. Porque a pandemia também mostrou isso alguns segmentos da economia tiveram um crescimento extraordinário. O turismo não. O turismo é um segmento que parou as pessoas. Então assim, o pessoal de restaurantes, de casa de festas, eventos, o pessoal de hotéis, de pousadas, nós imediatamente lançamos uma linha de crédito específica para turismo com uma carência maior. Já pensando no retorno pós-período pandêmico. Isso é viver a região, é conhecer a realidade da região, é porque a cooperativa é constituída de pessoas que moram aqui na região. Muito bem, quero falar de festival 120. Quero saber o que vem pela frente, quais são as atrações que nós teremos. 120, 120 atrações. Não dá para falar todas elas aqui no nosso segundo bloco, mas a gente vai conversar sobre algumas cerejas de bolo, algumas coisas que se destacam aí no meio de tudo isso que a gente passa a viver a partir de amanhã. Já na noite disso, é um momento muito especial, mas sexta, sábado e domingo, 9, 10 e 11, esse grande festival lá na Imperial, a gente vai estar junto lá. Vamos para um breve intervalo e a gente vai fazer. Tchau, 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 tchau. Quando você investe no Cicred, você ajuda a movimentar a economia da sua região e o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Cicred e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Cicred. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro, sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. ultrapasso as barreiras do tempo, observo, aprendo e me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revela um futuro de ressignificados em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o presidente da Cicred. Presidente do Conselho, como é a nomenclatura realmente, presidente? Presidente do Conselho de Administração. da Cicred pioneira, do embrião de todas as Cicreds. Essa que nos orgulha tanto, que nasceu aqui na nossa querida Nova Petrópolis, berço do cooperativismo no Brasil, aliás. Muito por conta de toda a trajetória que o Padre Amster inaugurou lá e depois que veio com tantas outras cooperativas. Num oferecimento de Cicred. Juntos construímos comunidades melhores, faculdade INH, aqui você vive o conhecimento, mercado, torceiras e events. A gente teve uma zero grau maravilhosa e agora CIC, em maio, as feiras da Mercator que estão garantidas com suas datas reservadas até 2025 e o apoio de Lockfair fechaduras e acessórios. Mas, presidente, como eu sempre digo, não é porque a Cicred é apoiadora desse espaço que a gente fala com tanto carinho e tão bem da Cicred. é porque não deixa margem para a gente não falar, para a gente fazer qualquer tipo de crítica. É fantástico o trabalho que vocês desenvolvem na nossa região e Brasil afora, mas falando especialmente da nossa pioneira, nossa saudação, nossa reverência a ti em nome de cada um dos trabalhadores das quantas centenas de trabalhadores? Na Cicred pioneira são 810 e no país já são 38 mil colaboradores na Cicred. Cicred que já é a maior empresa do Rio Grande do Sul. É a segunda em faturamento, é essa gigante que a gente admira tanto, derrubando os grandes bancos comerciais, nada contra eles exatamente, é só que, como o Tiago falava no primeiro bloco, o principal concorrente do cooperativismo, especialmente da nossa Cicred hoje, é o desconhecimento em torno do que isso representa, do que isso é, da força que isso gera, Tony, nas cidades onde a Cicred está engajada, envolvida, desenvolvendo a sua missão. Primeiro evento desse porte, Lixo Zero, Zero Resíduos, Tiago. Zero Resíduos, a gente tem organizado já todo um material e toda uma estrutura de lixeiras para classificação do lixo, já em parceria também, dentro das premissas de ser eventos colaborativos, nós também firmamos parcerias com cooperativas de reciclagem da nossa região, então todo o material a gente vai estar dividindo entre material reciclável, material de aterro e material composto orgânico, então tudo vai ser já devidamente separado lá no festival, o festival, inclusive o festival vai ter alguns espaços, o espaço da arte, de cultura, evento, teatro, dança, essas atrações, e a gente vai ter também um espaço gastronômico e de bebidas artesanais, e dentro do espaço de bebidas artesanais, a gente vai estar lançando um copo festivo, que é um copo recordação do evento, e já convidando as pessoas para que utilizem esse copo para tomar sua bebida e depois levar o copo de recordação para casa, assim como ocorre nos grandes shows e grandes eventos também, então é uma forma da gente produzir menos lixo e ainda ter uma recordação do evento. Os momentos mais esperados por grande parte das pessoas são esses grandes shows, esses grandes nomes e o que vocês estão preparando com muito carinho, que são momentos destacados, muito especiais, como uma grande projeção que vai se transformar tudo ali nesse espaço que é tão bem cuidado sempre por vocês, onde é o berço realmente da Sicred, e que está totalmente modificado para receber essa quantidade enorme de turistas que vão viver esses momentos nesses três dias. Dá uma cerejinha de bolo para nós, um drops do que serão essas cerejas, por favor. Na verdade, o festival começa sempre às 10 da manhã, vai, não sei, até às 9, 10 horas da noite, mas as grandes atrações são nas três noites, no dia 9, 10 e 11 de dezembro. No dia 9, nós trouxemos para dentro do festival o Natal Cooperativo, o Natal Cooperativo que já é um evento tradicional da Linha Imperial, organizado pela Casa Cooperativa Nova Petrópolis, que reúne escola, CTG, grupo de dança, toda a comunidade da Linha Imperial se reúne para fazer um grande evento natalino. E é uma tradição, normalmente reúne 2.500 a 3.000 pessoas já, só da comunidade local para assistir o Natal Cooperativo. E esse ano a gente quis dar uma visibilidade maior para o Natal Cooperativo, colocando ele dentro da programação do festival às 19h30. É um espetáculo cênico, né? É um espetáculo cênico envolvendo canto, dança e teatro. organizado pelos próprios moradores da comunidade da Linha Imperial. E isso é algo importante que a gente precisa valorizar, Rodrigo, porque quando a gente fala em promover o turismo e promover ou destacar a identidade cultural na nossa história, aqui na nossa região, isso passa pelos grupos folclóricos, inevitavelmente. Não é só quando Rui parte da Casa do Imigrante em São Leopoldo que a gente precisa se comover, né? Quando um grupo de dança ou um coral deixa de existir é como se um museu do nosso povo estivesse ruindo. Então a cooperativa incentiva muito a continuidade e o fortalecimento desses grupos. No lançamento ano passado dessa programação toda, nós estávamos lá em dezembro, lá na Linha Imperial, na Sociedade Concórdia, teve espetáculo de dança italiana, germânica... E gaúcha, tradicional. O Galdério que foi também patrono da festa do livro desse ano em Nova Petrópolis. Então a gente se incentiva muito e esses grupos farão apresentações durante o dia todo. Mas o grande espetáculo na sexta-feira à noite, às 19h30, a partir das 19h, a gente tem uma projeção mapeada já no prédio histórico da Caixa Rural, assim como ocorre na Catedral em Canela, a gente fará isso na Linha Imperial. No sábado, às 19h30, show com a banda Nenhum de Nós e o show de encerramento no domingo com a Família Lima, também às 19h30. Paracos Nacionais, que por acaso são de gente nossa aqui. Gaúchos, né? O orgulho, né? Gaúchos. Acho que a gente tem que valorizar o que é da nossa região e do nosso estado e a gente procurou fazer isso na montagem do programa. E cada noite vai ter um host especial, né? Alguém vai conduzir essa noite. Pessoas de fora, quem sabe? Acho que não, né? Atrações internacionais. Deixa eu falar, presidente. O que o senhor acha? Não, eu gostaria de destacar muito especialmente a nossa Herta, que está presente, na verdade, no espetáculo. O evento inteiro, né? Desde a projeção do Hans, vai estar lá o Betinho, até o espetáculo que ele vai apresentar no sábado, mas ele é o host da sexta-feira. Ele é o host da sexta-feira. E o nosso querido Rodrigo Jacometti, que vai chamar nenhum de nós, que vai apresentar essa noite de sábado, né? É isso aí. E a nossa querida Herta ainda vai estar... Nós faremos a projeção do filme no sábado, às 18h, 18h20, se eu não me engano, e ele está lá estreando, né? O Betinho Clay como o nosso Theodore Amster. Eu fiz o desafio para o presidente antes de a gente entrar no ar aqui e eu só me autorizo a te convidar publicamente porque tu já topou, né? Nós vamos trazer uma roda de memória aqui para falar dessa história, não só da formação do filme, que envolve o nosso querido Leonardo Peixoto, o Betinho, o Felipe Kahnemberg e entre tantas pessoas maravilhosas que participaram, mas que conta essa história toda, né? Vamos contar também um pouco, puxar esses detalhes o Tiago que esteve lá agora, lá na Suíça onde nasceu o padre Amster. Isso é outro programa, Rodrigo. Nenhuma dúvida, não dá para a gente nem pincelar isso. Só para fazer a referência porque foi um momento fantástico para ti também, né? Foi muito emocionante. Eu estou acompanhando os teus posts. Hoje ainda eu acabei porque quando a gente mexe nas coisas, as coisas acontecem, né? O universo conspira a favor de quem faz e depois de voltar da Suíça nós recebemos comunicado da família do padre. Ele tem uma sobrinha bisneta lá e nós recebemos aviso de que eles haviam localizado uma caixa com 44 cartas escritas pelo padre inéditas, com certeza. Para o seu irmão, o Eduard, na Suíça, que é o avô da Cristine que mandou essa notificação. Inéditas. Então, isso a gente... Porque o que a gente tem catalogado está aqui não, em cima, bem guardado pelos jesuítas. Mas o que está lá ninguém tinha. Então, 44. E hoje eu descobri a 45ª. Essa eu já recebi traduzida da escola Stella Matutina em Feld, que é na Áustria, onde ele fez o secundário. Uma carta que ele escreveu em março de 1866 para o seu pai que veio a falecer poucas semanas depois. Nossa Senhora! Dá para fazer esse ano ainda ou a gente faz começo do ano? 2023. Estou louco para botar esse filme para rodar na Vale TV, porque é isso, é uma roda de memória que depois vai ser sucedida pela exibição do Hans, da história do Hans. História, como o presidente falou, o primeiro filme de ficção sobre o cooperativismo no mundo. Tiago Schmidt, novamente, em nosso nome, em teu nome, eu te peço que estenda a todos a nossa gratidão pelo trabalho que vocês fazem, a forma querida como vocês atendem. É óbvio quando entra num espaço desse que não é um banco, como diriam os filhos, por exemplo, do Salon, é outra coisa, não é um banco. E cada vez que a gente fala com um colaborador, seja um gerente, seja um funcionário de uma agência que também não é exatamente uma agência, é outra coisa. A gente tem um sentimento que a gente faz parte mesmo de tudo isso, porque a gente faz. obrigada por ter estado conosco, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, parabéns sobretudo pela celebração desses 120 anos que vem outros, muitos e muitos, muitos pela frente. Obrigado, Rodrigo, obrigado, eu que agradeço, agradeço a ti pelo espaço, da gente poder estar divulgando todo esse trabalho que é feito e esse trabalho que é feito na retaguarda e por muitas mãos, muitas cabeças, muitos corações. 120 anos já são quantas gerações, muitas pessoas abriram essa estrada, ajudaram a pavimentar esse caminho e a gente só está fazendo mais um pedacinho dela e tem como missão deixar aí para as futuras gerações alguma coisa bacana. Então, obrigado de coração pelo espaço e obrigado a todos que são associados da cooperativa, nos acompanham nesse momento, que tem orgulho de ser sócio de tudo que a cooperativa faz. Todos nós precisamos de produtos e serviços financeiros, por que não fazer isso de uma forma colaborativa e quem conhece bem a cooperativa de dentro conhece bem a organização, a história, toda a nossa solidez e todo o nosso propósito verdadeiro, genuíno de construir comunidades melhores. Eu não precisava falar isso, não sou de fora, eu sou daqui, eu nasci em Estância Velha, eu estudei no INH, me formei na Fevale, eu sou da região, assim como todos os meus amigos e a gente tem orgulho dessa história que está sendo construída por muitas pessoas. Mas daí também, dia 11, encerra o ano também, terminou 120 anos. Não, não, nós temos ainda uma surpresa no dia 28 de dezembro. Não termina nunca esse negócio. Não é pouca coisa, a régua tem que puxar para cima. Dia 28 de dezembro nós vamos inaugurar o primeiro monumento artístico de fronte a uma agência na nossa região. Bem de fronte a nova agência sede de Nova Petrópolis. Que está lindíssima, a gente teve com vocês. Vai ficar mais linda ainda com o monumento. Imagino. Já é um monumento, a agência em si é um grande monumento. Presidente, obrigado. Senhores, todos convidados, aberto, não tem custo nenhum para participar de nada que vai ter lá, só o que vai comer realmente. E, claro, a gente espera muitas coisas deliciosas feitas por essa turma maravilhosa de Nova Petrópolis, da região. Todos convidados, 9, 10 e 11, a partir das 10 da manhã até 21, 22 horas da noite. Sexta, sábado e domingo, agora, dessa semana, na Linha Imperial, em Nova Petrópolis. Agradecendo o presidente da Sicrede Pioneira, do conselho da Sicrede, é o presidente da Sicrede. Tiago Schmidt, abraçando a todos, convidando para que estejam junto com a gente também na sequência da programação da nossa Vale TV, da nossa rede Comunidade de Televisão.